De Mateus, quem sabe que anda comigo? Tchau, tchau! Meu coração batendo, pera pra não ter que deixar de não viver Mas esse amor, que me passou mal, você me sofreu Adeus, foco, vida, eu não vou ver Eu vou fazer, me limitar, me viajar A princesa, a desordidão, vou fazer de casa Você vai fazer, não vou passear Mas vou fazer, me limitar, me viajar A princesa, a desordidão, vou fazer de casa Você vai fazer, me limitar, me viajar Eu vou fazer, me limitar, me viajar Eu sou uma das pessoas Eu vou fazer, me viajar Eu vou fazer, me limitar, 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 me viajar Eu vou fazer, 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 me viajar Música